Então vamos lá galera, me perguntaram aqui quais são as nações mais legais e mais difíceis de jogar Isso aqui é uma pergunta extremamente pessoal, tá? Então vai do meu gosto aqui No meu gosto, a nação mais legal e que apresentou algum desafio de jogar é o Império Bizantino Se você quer algum desafio desse tipo, eu acho que o Império Bizantino é uma das ótimas nações de se jogar O que eu quero dizer é o seguinte, ela não é a nação mais difícil do jogo Definitivamente não é, não se compara com as mais difíceis Mas ela é difícil o suficiente para trazer diversão para o jogo e para testar se você está entendendo como fazer e tudo mais Então essa é uma das nações bem divertidas de se jogar E talvez a outra nação que seja bem divertida de se jogar é Nagaur, tá? Nagaur é bem mais difícil do que o Império Bizantino, bem mais difícil mesmo Só que ainda é bem possível de se jogar, bem tranquilo E se você está conseguindo vencer de Nagaur, a coisa também está boa para você Talvez das nações que eu tenho jogado até hoje, as mais difíceis barra divertidas tenham sido essas duas, tá? Eu já joguei com nações mais difíceis do que essas, com certeza já Mas em questão de diversão, acho que foi exatamente essas duas mesmo, galera É isso, não tem muito o que falar aqui não Brandenburg é uma relação muito da hora, é bem da hora mesmo Mas em questão de diversão, deixa eu Airей- стол Aqui eu acho que foi a gente que fala aqui, né? Eu acho que foi a gente que vou falar aqui, né? E aí E aí E aí Obrigado.